Ainda bem que esse trabalho voltou, Marcelo, porque olha só, imagine quantas mulheres estão numa situação dessa daí, como a gente ouviu essa mulher contando, mas por causa da Covid não pôde sair de casa, então teve que ficar junto com esse agressor e passou momentos de terror. Eu vou conversar agora com a Patrícia Quirino, ela é secretária da Mulher e vai explicar pra gente sobre essa volta. Bom dia, obrigada por receber a gente. Como é que funciona essa volta agora em tempos de pandemia? Como é que vai funcionar? Porque é um grupo de pessoas, né? Bom dia, primeiramente quero agradecer a oportunidade de explicar como que vai ser o retorno desses grupos presenciais. Inicialmente, eu quero relatar que é um projeto entre o Tribunal de Justiça, Universidade Salgado de Oliveira, Prefeitura de Goiânia e outros órgãos. Inicialmente, eram com um grupo de 20 pessoas, homens, encaminhados pela justiça e agora com a pandemia nós reduzimos esse número para sete pessoas, para que fique um total entre pessoas e profissionais de 10, com o distanciamento, álcool gel, máscara, capote, todos os cuidados que nós precisamos ter. Oi Mariana, pode falar. Geralmente, quando a gente vê essas histórias, né? Como a gente mostrou agora há pouco, daquele homem que quase atropelou a mulher ali na calçada, a gente sente muita raiva desses homens. Então, assim, é até difícil entrar na nossa cabeça que existe uma terapia para essas criaturas, para que elas se tornem pessoas melhores. Eu queria que a representante falasse sobre isso, sobre a importância desse trabalho, porque muitas vezes são homens doentes, né? Ah, tá certo Mariana. A gente mostrou essa semana, acho que a senhora também chegou a ver, um vídeo de um homem que desce de um caminhão, bate na mulher e ele pega inclusive um pedaço de pau bem grande, uma ripa bem grande, para tentar bater nela. Mariana estava falando da sensação de raiva, de ódio que a gente tem quando vê esse tipo de coisa. E a gente chega a duvidar se essa pessoa, se ela tem uma mudança. E qual que é a importância dessa terapia, desse trabalho que vocês fazem aqui, para esse perfil? E ela chega a dizer o seguinte, às vezes a pessoa que está assim, ela está doente. Não, com certeza. Inicialmente, eu quero pontuar a respeito da raiva que ela fica. Ótimo, porque assim a sociedade, num todo, passa a denunciar. Porque as políticas públicas têm colocado números à disposição da sociedade em si, nesse momento de pandemia, porque o agressor está junto com a vítima, a vítima não consegue romper esse ciclo de violência, mas é a sociedade que tem denunciado. Quanto às consequências do ato dele, realmente só vão ter, se for denunciado, e ele entrar no procedimento judicial, a pessoa vai na delegacia, denuncia, faz a ocorrência, e aí há todo o trâmite no TJ e depois ele é encaminhado para nós. E nós estamos nesse projeto de trabalhar com os homens, para que conscientizá-lo, né, de todo o papel dele nesse ciclo e dar formas para que ele consiga quebrar essa forma, essa atitude dele. Tá, deixa pra gente, por favor, secretário, os números para essas mulheres poderem denunciar. E tem o número de telefone também, Mariana, daqui, ó. É o 3524-2933, 3524-2933, e tem aqueles números que as pessoas podem denunciar, tem que tomar coragem e denunciar, né? Sim, é o 100, é o 190, o 180, são grupos, são telefones nível nacional. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Mariana e Marcelo, é extremamente importante esses homens passarem por esse processo aqui de terapia, mas é extremamente importante também a gente lembrar essas mulheres, né, que são agredidas, que têm um agressor dentro de casa, a importância de não voltar para um relacionamento abusivo como esse, né, Mariana?